Ai, minha barriga tá rancando muito, eu não consegui nenhum dinheiro, ninguém quer que eu trabalhe e faça nada pra ninguém Senhorita, você gostou do filme? Sete dias sem comer já Não gostei, mas eu acho que faltou um pouco de aventura no filme O filme, o contrato pegou-se é o mais caro da cidade É, mas não precisava ser o mais caro não Ô, casal, casal, tudo bem? Casal? Não é casal não? Casal não Ah, desculpa, desculpa, é, desculpa, deduzi, é Mas eu preciso de algum trabalho, algum dinheiro pra eu poder comer, já faz sete dias que eu não como Eu tô ficando muito fraco Você vende o que? Vender? Eu tenho um Frederico Frederico? Que nojento, eu tô fedendo Eu posso colocar esse papel aqui pra melhorar pra vocês Pode ser, tá mais aceitável Desculpa Eu tento tomar banho aqui, mas não funciona Não, é Calma Tá meio suja, mas se lavar ele é legal Não Fique louco, Frederico Tá, desculpa, eu vou ficar afastado Ah, eu tenho um balão também Balão Ah Balão de ar Deixa eu ver o balão Aqui, ó Cheio de vermes e bactérias O balão tá indo embora Tem vários outros Não tá lá aqui, madame Eu estourei o balão Tá aqui, tá aqui, ele tá ali na frente Madame, é que o balão estourado, o balão nojento E daí, o balão? Madame, você não precisa Tem outro, tem outro Eu vou comprar o seu balão Tá bom É Toma Que isso, que isso, que isso Não, é muito dinheiro Não, mas é pra ele Não vai não 1,200 dólares é muito dinheiro Não, não, não posso ser tanto isso Mas eu gostei do balão Eu vou te dar todos os balões então, toma Obrigada Vambora, vai, senão eu vou chamar a polícia Toma mais Madame, vambora Obrigado Você é muito generosa, moça De nada Vambora, madame Madame, vai que eu já estou indo Tá bom Aí ele vai Oi moça, acabou os balão Não dá pra comprar mais Não quero esse balão Jogue esse balão fora Fala nojento Olha o seguinte Pra você ficar longe dela, escutou? Tá bom Se não eu chamo a polícia Acaba com você, entendeu? Tá bom, tá bom É um, dois e tiro Você desse condomínio rapidinho Aham, desculpa, desculpa Eu não vou mais incomodar vocês Que bem longe dela Aham Vi a forma que você falou com ele Não, eu não falei nada Eu só comprei os balões dele Ai, que da hora A moça é muito legal Eu nunca vou esquecer dela Ai, aquele moça é um pouco arrogante Mas não julgo ele, né? Eu estou fedendo, então Aí eu vou lá Eu vou lá vir no restaurante Daqui Ver se ele pode me dar alguma coisa Pra eu comer Eu como na rua mesmo Não me importa Tomara que seja aberto ainda, né? Já tá bem tarde Ai, minha marquinha tá roncando muito Vou correr lá Ai, caraca Deu pra eu comprar muita coisa Eu já tô cheião Ainda sobrou muita comida Pra eu guardar E tem dinheiro aqui Acho que dá pra eu pegar Um lugar pra eu tomar um banho Uma pensão Alguma coisa Pra ver se eu consigo Arrumar um emprego E finalmente dar um direito Da minha vida Nunca vou esquecer Aquela moça que me ajudou Socorro, socorro Caraca Tá pegando fogo na mansão Ok, preciso encontrar alguém Você, você Licença Socorro Roberto O que aconteceu? É a casa daquela moça? Eu não acredito Tá pegando fogo Tá pegando fogo O que eu faço? Alguém me ajuda Ai, cadê ela? Cadê ela? Socorro Ai, eu tô aqui Cadê você? Tô aqui, tô aqui na frente Ela tá na janela Calma, calma, calma Ai, caraca O que eu faço pra ajudar ela? Eu não tenho nenhum telefone Nem nada aqui Não posso ir correndo Deixa eu ver se tem uma Tem um balde aqui Calma Calma, calma Eu já vou te ajudar Meu Deus Tenda não respirar muito Respira Respira pouco Ai, ferrou a fumaça Vai acabar fazendo ela desmaiar Calma Preciso pegar água dessa fonte Vai ser bem maior O moço dessa casa aí Calma, peguei Corre, corre, corre Meu Deus Tá pegando Você tá indo pra fora da janela Tenda ficar Tenda pro lugar mais seguro possível Eu vou tentar te ajudar Meu Deus Essa casa é gigantesca Olha o tamanho dessa casa Corre, 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 corre Corre, você vai conseguir ajudar ela Meu Deus Tá pegando fogo direto na porta Como é que isso foi acontecer? Foi tão rápido Eu fui ali no restaurante Moça De onde você tá? Eu tô na andar de cima Tá, eu tô subindo Calma Calma Meu Deus Pra que lado você tá? Eu não sei Ai, essa casa é muito grande, cara Ela tá pro lado da janela Deixa eu passar pra cá Aqui Ai Muito fogo Calma, calma, calma Caraca, ferrou Onde é que vai tá? Grita, grita, por favor Acho que eu tô indo pra cá Acho que eu tô indo pra cá Acho que eu tô indo pra cá É muito grande aqui Calma Ai, ferrou Boa Calma Aqui Ai, 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 ai Cheguei Me ajuda Calma, calma Vou apagar o fogo Calma Tá tudo bem? Tá tudo bem? Você queimou? Tá tudo bem Não, não me queimei, não Ai, como é que aconteceu? Pegou tanto fogo aqui assim Foi do nada Eu não entendi muito bem O seu mordomo Ele Foi procurar ajuda, eu acho Ele saiu gritando Ele saiu correndo Aham É Tá, a gente precisa sair daqui Vem Me segue, me segue, me segue Me segue Foi por aqui que eu passei Cuidado com o fogo, tá? Tá bom Deixa eu apagar aqui Vem, vem, vem Você tá bem, né? Tô, 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 tô bem Eu peguei a água da fonte do vizinho lá Acho que ele não vai se incomodar não, vai? Não, ele repõe a água Calma Ai, me perdi de novo Onde é que é a escada dessa casa? É, por aí mesmo Pra cá? Acho que dá pra ir por aqui, ó Não, 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 não Não, não faz isso, calma Tá tudo bem? Tá tudo bem É baixo Não, não desce daí Calma Cuidado Ok, ok, ok Descemos Meu Deus Acho que entrou no lugar É, acho que aqui Ai, acho que aqui é a saída Tem muito fogo Acho que aqui é a saída Aqui, 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 aqui Aqui é a saída Vem, 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 vem Cuidado com o fogo Vamos rápido, vamos rápido Vem, vem, vem Boa Ai, fecha a porta Ufa, até que enfim Conseguimos, você tá bem? Eu tô bem Que bom, que bom que você não se queimou Obrigada por me ajudar De verdade Nossa, de nada Eu achei que você Eu achei que Você podia desmaiar Não, 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 não Não fiz isso pro dinheiro Você já me ajudou bastante Não, pode ficar, pode ficar Eu não fiz isso pro dinheiro Pode ficar tranquila Tá, vamos Sai daqui Pode acontecer Ai, não consegui chamar os bombeiros Me desculpa, senhor Chamar os bombeiros? Você nem chamou ninguém Você saiu correndo Eu gritei O que esse garoto tá fazendo aqui? Ele me ajudou diferente de você, né? Muito obrigado, garoto Pode ir embora Vamos embora Eu tenho que levar você pra outra mansão Vamos embora Não, 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 não Não tem outra mansão, não Não, não, quem? Você me largou sozinha lá Você saiu correndo E nem deu bola pra nada Não levou nada pra casa Chamar ajuda, senhorita Calma, gente Chamar ajuda Calma, gente Não tem nenhum bombeiro aqui perto O importante é que tá todo mundo bem Não? E você tá tratando esse garoto muito mal, hein? Esse garoto tá fazendo aqui Isso que morada de rua Ele me ajudou Ele é incrível Diferente de você Ele se arriscou no fogo Pra me ajudar, tá bom? Parabéns Pronto, agora tchau Não Eu acho que a única pessoa Que vai dar tchau aqui é você Tá demitido Eu? Eu te ajudei Eu fiz tudo pra você Não, você não me ajudou Eu te ajudei Eu fiz tudo E devolve esse interno aí também depois Sério isso, senhorita? Que você tá fazendo isso comigo? E demitindo Já trabalho pra senhorita Já faz 20 anos Não ligo Você é muito mal educado Sério? Você tá me demitindo Que eu xinguei Você me largou no meio do fogo É óbvio que eu vou te demitir Você não foi pedir ajuda, senhorita Você não foi pedir ajuda nenhuma Eu fui atrás Esse morador de rua viu Tá, vai Um dois, um dois, um dois Anda, vai Um dois Acho que ele se arrependeu, não? Não Você tem certeza que a senhora Ele tá fazendo? Sim Eu vou rasgar o contrato Que a minha casa tem com você Tá bom? Vou falar isso pro seu pai Ah, meu pai Desculpa por isso, tá? Acho que eu tô com dó dele também Tadinho Ele tem Ele pode tirar essa máscara de papelão? Ah, tá Desculpa Acho que O bom é que ela me ajudou A respirar lá É Mas ela podia ter pegado fogo, né? Relaxa Eu tomei bastante cuidado Em propósito Eu tô sem mordomo agora, né? Eu acho que sim Você não quer Ter meu mordomo E ficar aqui comigo? Mas eu não tenho nem interno Pra isso Nem roupa Eu posso comprar, na verdade Com o dinheiro que você me deu Não, não Relaxa Aqui tem um monte Tem uma ala Só pra pessoas que trabalham aqui Você pode escolher o terno que você quiser E além disso Você foi muito especial pra mim hoje Você se arriscou e Você foi um fofo Tá bom Não sei se eu mereço não, mas Merece sim Aceito, aceito Tá bom Essa casa já não vale muita coisa Porque tá queimada Mas eu tenho mais cinquenta Só nessa cidade Então a gente se muda Pra qualquer uma delas Ah, cinquenta casa Entendi Pouca? É, mas fora Só na cidade Tem o estado também O país Aí tem fora do mundo também Fora as casas que eu tenho nas ilhas Sabe? Tem até um em Marte também Pelo jeito, né? Pois é Não, mas se você quiser eu compro Eu posso comprar Não, não, não Não precisa comprar mais nada pra mim Eu vou trabalhar direitinho pra você, tá? Eu espero Claro Eu não sei muito de etiqueta De muita coisa Então você vai ter que me ensinar A me ajudar Ah, relaxa Você já é muito melhor Mais educado do que aquele moço Não sei nem como é que eu trabalhei com ele Por tanto tempo Não, mas eu fiquei com um pouco de dó dele Mas tudo bem Ele não teve dó de você Dá pra gente tentar chamar os bombeiros Apagar e arrumar as coisas da casa Ainda tem muita coisa boa lá, né? Acho que sim Pegou fogo só na parte principal É, dá pra gente ligar Você tem o telefone aí? Eu acho que o telefone ficou lá dentro Então vamos lá Vamos lá na Na base Se na verdade você quiser ficar aqui esperando Eu vou lá correndo de volta Não, não, não Eu vou com você mesmo Ok Vamos lá diretamente então Já que a gente não tem telefone Tchau 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 Tchau